Hello meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que tem na minha bolsa atualizada. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou a França Felice, sou apaixonada por beleza, por moda, amo viajar e aqui no YouTube a gente fala sobre tudo isso. Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal pra quem ainda não é inscrito, ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos, mas esquece de curtir o vídeo, comentar se você gostou, compartilhar esse vídeo aqui pra me ajudar a crescer cada vez mais e mais e me seguir lá no Instagram, tô sempre compartilhando looks e conteúdos incríveis por lá. Agora começar o vídeo. Esse vídeo eu já fiz outras vezes aqui no canal, creio. Se tiver, eu vou deixar aqui nos cards e no bloco de informações pra vocês verem os mais antigos. E eu resolvi trazer o que tem na minha bolsa atualizada pra vocês, já que vocês pediram muito também. Então eu resolvi trazer aqui pra vocês, vou começar mostrando a minha bolsa, que é a que estou usando no momento. Eu sou aquela pessoa que tem bastante bolsa, mas eu também uso todas as bolsas que eu tenho. Inclusive eu fiz um vídeo da minha coleção de bolsas, eu vou deixar aqui nos cards e no bloco de informações pra vocês verem, quem ainda não viu. E vou começar mostrando a minha bolsa que eu estou usando no momento, que é essa aqui da Arezzo. Ela é mais pared daquele modelo multipochete da Louis Vuitton. Vou deixar aqui. Essa inspiração, no caso, ela tem essa alça aqui que você pode regular. Ela tem esse... parece um moideiro, mas é um negocinho mais pra dar um charme, justamente pra ser uma espelha de dar um Louis Vuitton. E tem também essas duas bolsas aqui. Tem essa e essa. Você pode usar tanto essa, quanto essa separada. Essa aqui ela é menorzinha e essa outra é maior. Então você pode escolher. Você pode usar... ela é várias em uma, né? Pode usar só a de trás com essa alça maior, pode usar só essa da frente com essa alça de corrente aqui. Ou pode usar de trás com essa alça de corrente, ou pode comprar uma separada e colocar também. Então eu gostei bastante dela por isso. E ela tem outros sons. Vou deixar no link, no bloco de informações do link pra quem quiser comprar ela. Tem preta, tem essa rosa, acho que tem dourada, se não me engano. Tem várias cores. E eu amei, amei, amei. Então eu vou começar mostrando o que eu carrego aqui dentro desse pititico aqui. Essa mini bolsinha aqui. Que é, eu carrego band-aid. Essa é aquele band-aid normalzão lá. Tem esse de gel aqui também. Que às vezes tem calçado que machuca, né? Que faz a gente e tal. E esse aqui ele é um band-aid mais resistentezinho. Não é igual aquele ali, porque aquele ali você coloca e não adianta nada, né? Pra quando tá com alguma coisa friccionada em cima, sabe? E daí eu comprei esse aí. Os dois acho que são lá nos Estados Unidos. Comprei esse aqui também, que eu gosto de carregar. Que é esse Wet Ones. É um lencinho de descida pra limpar as mãos. Quando não você tem álcool em gel, eu no caso tenho os dois, né? Eu tenho esse aqui e tenho álcool em gel. Daí eu carrego vários dentro da bolsa. Eu sou maniática com mãos, né? Quem me segue lá no Instagram já sabe que eu já comprei esse, né? Eu não posso ficar com a mão suja. Eu tenho um toque, não sei. Eu não consigo ficar com a mão suja. Sei lá, eu fico agoniada, sabe? E aí eu uso sempre, tenho sempre na bolsa esses aqui. Tenho também mais um band-aid. E esse aqui que é um Sharp Wipe & Go. Ele é um lencinho também. Mas ele é pra limpar, por exemplo, o alho. Você é muito desastrado? Eu, ué. Eu não sou, tá, gente? É raramente ano suja. Às vezes acontece, né? Tipo, tá comendo macarrão, aí salta mordo e tal. E aí tem esses lencinhos aqui que vão ser carregados da bolsa e passa e ele limpa perfeitamente. Eu já testei a caneta, que é a Tide. Isso aqui vem de lá na sua sinistra. Eu já testei a caneta. A caneta pra mim não funcionava, faz defeito nenhum, faz nem diferença. E aí eu vi alguém indicando no Instagram esse aqui. E eu vou ver pra testar. E é maravilhoso. Todo mundo gostou, né? Meu irmão até comprou também. E é isso que tem aqui. Agora vamos para a bolsinha menor, né? Vamos ver o que temos aqui nessa bolsinha menorzinha. Temo. Já vou avisando vocês que eu tenho muito gloss, muito batom, muito coisa, muito nada. Muito lip balm na bolsa, tá? Se vocês vão se afavarem. Porque é isso aí mesmo, né? A pessoa adora usar. Adora e precisa, né? Porque na minha boca tá sempre uma coisa. Fala. Pode falar. A hora você tá me olhando aqui querendo falar alguma coisa. Não, eu só ia falar que tu esqueceu de comentar que tu come. É mentira. Isso aí tá falando porque eu tinha um da Nivea. Acho que tá até aqui. Eu comprei ele e já acabou. Mas é porque, gente, não vem nada aqui. Nada. Não diz nem quantas gramas vem isso aqui. Mas, tipo, acabou. Menos de um mês acabou. Eu juro pra vocês que não é pra vó minha. É eles que botam uma quantidade... Pouca, né? É, né? Tenho aqui a de Viu. Eu adoro esses pequezinhas aqui. Eu sempre compro lá nos Estados Unidos. E aí, quando acaba, eu preencho com os remédios mesmos. Que eu compro e tal. Coloco aqui dentro. Que eu gosto desse negocinho pra carregar na boca. Acho maravilhoso. Fazer um de Viu. Carregou isso aqui que eu arro só esses tempos. Eu pedi pra ele... Quando a gente fez o brechon das blogueiras Garage Fashion. Da meu, da Potter, da Ana. Inclusive, querendo saber mais. Se vocês quiserem, faça. Comenta aí. Temos também o Garage Fashion, que é o Instagram. Com várias pecinhas. Tem peça minha. Tem peça da Ana. Tem peça da Potter. Pra quem não sabe quem é a Ana e a Potter. Vou deixar o vídeo no vlog aí. Que elas apareceram. A gente fez uma fechinha em casa. Vou deixar ele aí nos cards. Vêem algumas informações. E aí eu pedi pra ele pegar um gloss pra mim. Cadê na minha bolsa? Aí ele pegou tudo que tinha dentro da bolsa. Inclusive esse aqui que ele achou que era o iOS aquele. Só que esse aqui é um pouquinho maior, né? Esse aqui é um desodorante na casa. Ele é assim, desodorante. Carregado dentro da bolsa. Topíssimo. Gosto bastante. Ele é da Secret. Eu comprei lá essas mensagens. O que mais temos aqui dentro dessa bolsa? Temos esse Soap to Go. Que é um sabonete em folhas da Oceane. Eu amei quando eu descobri isso aqui. Porque eu sou guinada com mãos sujas, né? Como eu falei. Às vezes a gente vai pra algum restaurante, algum shopping, algum lugar que não tem sabonete. Só água mesmo. Eu preciso lavar mão com sabonete. Então eu comprei esse aqui maravilhoso. Ele vem assim em folhinhas assim. E aí você molha com a água e ele vira um sabonzinho. E aí você lava mão. E é muito bom porque ele vem assim, ó. Tipo, dá pra carregar até no bolso da calça, né? Tudo que tiver na internet eu vou deixar os links aqui embaixo pra quem quiser comprar, tá bom? Então, seguindo, temos essa bolinha que eu acho maravilhosa. Eu gosto de Trident. Trident Mints. Amei, amei, amei. Parece uma que a gente comeu lá nos Estados Unidos, que eu compro às vezes lá em Ribeira também, que é... Não lembro, não lembro, não. Se eu lembrar, eu vou... Eu vou deixar a foto aí pra você. O gosto é muito bom. Tipo, é muito maravilhosa. E é bem parecida com essa aqui. E contém 50 pastilhas, sabor morango e tem sabor menta também. Eu gosto bastante. Tem uma caneta, né? Que às vezes a gente precisa notar alguma coisa. Não tem caderno, mas tem caneta. E aí vem a parte que eu disse pra vocês, que tem 359 mil coisas de boca na minha... A minha bolsa aqui só tem quatro. Mas quando eu tô com a bolsa maior pra TCT, tem uns dez quase. Esse aqui é o Lip Tint. Margarita de morango da Dylos. Lip Tint Gel. Outro que eu tenho é o Lip Maximizer. É o Luronic Lip Plumper da Dior. Que eu amo. Minha cor é o 001. Eu gosto bastante desse aqui. Ele grata super a boca e dá uma corzinha de nada. Tenho esse Lip Glow Color Reviver Balm. Que é da Dior também. Esse aqui, por exemplo, ele dá uma corzinha na boca. Essa aqui é a cor 001 também. Ele dá uma corzinha mais do que o gloss. Tenho esse aqui, que é um gloss da Victoria's Secret. Bem antiguinho, mas eu gosto bastante dele, da cor dele. Ele só dá um brilhinho douradinho, assim. Inclusive, é gostoso. E por último, tem um álcool em gel. Eu adoro comprar esse álcool em gel nos Estados Unidos. Porque daí eles têm esses coisinhas, né? Cortezinhos pra colocar o álcool em gel. Esse aqui é da Beth & Barry Works. E eu gosto bastante de carregar assim. E é isso que é nesse primeiro pedaço da bolsa aqui. Tem 300.9 mil gloss, né? E era isso. Agora vamos ver aqui. Segundo a bolsa da bolsa, eu tenho a identidade. Que não tá na minha carteira. Deu fora. Eu uso um óculos. Estou usando o Momentez que eu ganhei de Natal, de mamãe. Celine. Maravilhoso. Amo se mandando máscara, assim. Tem vários. Acho lindo. Tenho também uma lixa. Comprei várias dessas aqui, assim. Pequenininha, que já vem com essa caixinhazinha. E aí vem a lixa dentro. Porque às vezes quebra a unha, né? Tá saindo, quebra a unha. Não tem o que fazer. E eu odeio que a unha fique lascada, sabe? Aí eu comprei esses lixos pequenininhos aqui. Pra botar uma em cada bolsa. Tenho também mais uma pastilha. Essa é Frigels Vita C. Eu amo, amo, amo essa aqui. Aí tem ela também. E tem as minhas carteiras. Tenho essa minha carteira aqui. E aí tem alguns cartões. Onde bota o dinheiro. E tem essa aqui que também não cata os cartões ali. Daí eu uso essa menorzinha. E às vezes quando eu tô com bolsa menor, eu uso esse porta-cartão em vez da carteira. E é isso que tem na minha bolsa. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Depende da época. Depende do dia. Depende de qualquer coisa, né? Tipo, às vezes eu vou ir lá pra casa do Alisson, por exemplo. Eu levo meu carregador junto. Levo outras coisas. Mas essa aqui praticamente é a minha bolsa do dia a dia, sim. Que é o que eu preciso levar nela. É o que está nela. Às vezes quando a gente vai viajar aí é uma coisa totalmente diferente, né? Uma próxima vez. Se vocês quiserem que eu façam vídeo do que eu levo na minha bolsa em viagem. Também tem aqui embaixo que eu trago esse vídeo pra vocês. E é isso. A bolsa muda de ocasião pra ocasião, né? Mas com o meu dia a dia é mais ou menos isso que eu levo. Bom, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de dar um joinha para o seu divulgação. Se inscrever no canal pra quem não é inscrito. Compartilhar com as amigas. Comentem bastante aí. Me contem que tipo de conteúdo vocês querem ver aqui no canal. E é isso. Me sigam no Instagram, né? Não esqueçam de me seguir no Instagram. Beijinhos no coração. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.